Ao que parece, fora dos gramados Atlético-Cruzeiro e América, até que enfim vão virar aliados. Fora dos gramados, os destinos de Atlético-Cruzeiro e América passam a ser unificados. Ao menos foi o que foi divulgado. Com a falta de união no futebol brasileiro, com as criações de duas ligas distintas, que é a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, e a Liga Forte do Futebol do Brasil, a LFF, somente faz com que as equipes percam sua força. Mesmo assim, divididas entre duas opiniões, algo que vem se desenrolando com algumas mudanças. E o jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação muito importante a respeito de três clubes que estão próximos de deixar a Libra emigrar para a LFF. Veja parte do que Jorge Nicola trouxe em sua informação. Lembrando que os créditos são do canal do Nicola no YouTube. Bora falar agora sobre a Libra. Primeiro, te explicar do que se trata. Você sabe que a partir do ano que vem, o ano de 2024, é o último em que a Globo tem direitos de transmissão em relação ao Campeonato Brasileiro. E a partir de 2025, há uma enorme corrida entre clubes de futebol do Brasil para garantir os melhores contratos com parceiros internacionais. Tem empresas e fundos dispostos a colocar bastante dinheiro. E é em meio a esse contexto que os clubes decidiram se juntar para fazer uma liga. O problema é que, logo de cara, essa ideia de uma liga única acabou indo para o espaço a Libra, que foi a primeira liga a ser montada e que conta com alguns dos principais clubes ou os clubes mais populares do Brasil. Já logo de cara acabou rachando, criando uma segunda liga a futebol forte. Pois bem, a novidade desse sábado, trazida pelo jornal O Globo, diz respeito a Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Os três gigantes que faziam parte da Libra estão de saída. Eles se recusaram a assinar um memorando para fechar acordo com a Mubadala, que é uma empresa do fundo árabe de investimentos que compraria os direitos de transmissão da Libra. É provável que nos próximos dias o Vasco, o Botafogo e também o Cruzeiro entrem na futebol forte, que é justamente a concorrente. Só um detalhe importante, Cruzeiro, Vasco e Botafogo não estavam satisfeitos, contentes com a forma da divisão da grana proposta pelo pessoal da Libra. A Libra tem como líderes, como os caras que encabeçam esse movimento Flamengo e Corinthians, embora o Palmeiras já tenha também demonstrado, sinalizado irritação, especialmente com o comportamento do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Atualmente a Libra é formada por 18 clubes. O número de participantes aumenta a vantagem para a Liga Forte. Entretanto, caso confirme definitivamente a saída de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, o número de participantes cai para 15, aumentando a vantagem do adversário. Já a Liga Forte estão 26 clubes. Com os novos aliados, alcança 29 participantes, garantindo certa prioridade. Acontecendo isso, fica muito mais forte a Liga em que o Atlético participa. Vemos muito privilégio para Flamengo e Corinthians e uma tremenda desigualdade por parte dos direitos de transmissão. Com a Liga mais forte, o campeonato poderá seguir a partir de 2025 os moldes da Premier League, por exemplo, onde o primeiro colocado recebe um valor não tão distante dos demais. Comenta aqui embaixo o que pensam sobre a efetivação dessa Liga do Futebol Brasileiro e da quebra de monopólio financeiro de Flamengo e Corinthians. Saudações, atleticanas! A Liga do Futebol Brasileiro 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 A Liga do Futebol Brasileiro